Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Inscreva-se no canal Minha mãe é 84 anos E ela está em casa assistindo Minha mãe, eu só quero um Oscar Minha jornada começou em um voo Gente, a minha versão mais fetiche A minha versão mais fetiche dele é essa, olha Gente, fazendo um churrasquinho pra mim, gente Tá muito boa, Karen Vem comer logo, pô Olha isso, gente Ai, Deus Ai, Deus Você foi tão bom comigo, Deus Venha comer logo Ai, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Por um instante minha vida Se fez mais bonita, quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte, a gente tem sorte Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Amém. 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 Certíssima, amor não tem nada a ver com isso, com estética, tesão também muito pouco, acho que quanto mais a gente ama mais a gente... Provavelmente ele não te amava. Com certeza não, fez certo. E ainda, além de não te amar, foi covarde de usar isso como motivo. Mas como uma desculpa, você tá certíssima, nesse mundo tem muito cara de gente boa, tem muito homem de gente boa aí... Que é o que você merece. Que é o que você merece, e tira sua cabeça, você é muito mais do que estar acima do peso, né amor? É isso aí. Isso inclusive é uma coisa que a gente falou no primeiro episódio, tá? A frequência sexual não é parâmetro de amor, gente. Maneira nenhuma, as pessoas tendem a achar que se o casal faz... Se a gente faz sexo sete vezes na semana... A gente se ama mais. A gente se ama mais, se tiver fazendo sexo uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias... Parâmetro de amor é você ter diálogo, você respeitar os passos de quem você tá, e isso não ser mais importante do que talvez a pessoa tá sentindo naquele momento. Então, não é parâmetro de amor. Sexo é muito importante, mas ele é uma das coisas que é muito importante. Eu acho que pro relacionamento tem um equilíbrio, né? E se eles não respeitam o que você não quer naquele momento, isso tá estranho. Então, assista o episódio que você vai ver coisas muito legais que a Marcela falou, que a Luísa falou também, que a gente falou. Vou deixar o link aqui. Mas além disso tudo, eu acho que tem que ter diálogo. Não sei se você já conversou com eles sobre isso. Eu acho que vale um diálogo sério, entendeu? Colocar o seu ponto de vista, que muitas vezes mulheres têm medo de colocar os pontos de vista. E muitas pessoas têm essa crença de que tem que transar todo dia pra tá bom. Você acha que existe uma certa? Tipo assim, tem que fazer uma vez por dia, toda semana, ou não. Depende muito de cada um. Tem alguma frequência correta? Aquela meio naldo, né? Tudo desobre. Não, brincadeira, gente. As pessoas usam o sexo como marcador de amor, né? Tipo, ou do quão bom tá o relacionamento. E a verdade é que assim, não existe uma frequência que você... Eu acho que nesse caso, muitas vezes acontece a falta de informação e diálogo, né? Porque você tem muito... Todos nós temos muitas crenças limitantes em relação a esse assunto, sexo na gravidez, né amor? É. E é muito delicado quando o casal não conversa sobre. Porque o diálogo faz com que um entenda o lado do outro. Falar sobre, dialogar sobre... Às vezes ele pode estar passando por algum... Não, pra ele também é uma novidade, então... Exatamente. Acho que vale conversar pra entender o que tá passando pela cabeça dele. Exatamente. Então assim, eu acho que o diálogo é fundamental. Não sei se já tentaram uma conversa, mas uma conversa sobre isso, séria, com muita honestidade das duas partes, é importante pra se acertar. Acho que é o primeiro passo pra que isso mude, sabe? Pra que você entenda o que tá acontecendo com ele e ele entenda o que tá acontecendo com você. E vocês não se cobrem também de transar sem estar com vontade ou se não for o momento. Tem momento pra tudo, então tá de boa. É isso. Eu, particularmente, não acho que o casamento serve pra validar sentimento. Eu acho que é mais uma, às vezes, uma... Uma certificação, muitas vezes, cobrança da sociedade que impôs isso pra gente muitos anos, sabe? Eu acho que depende muito da relação de vocês dois. Se entre vocês dois tem carinho, tem amor, tem... né? Eu acho que casamento é muito além da cerimônia. Exatamente. Casamento é o que você vive na sua casa. Tipo, eu e o Eli não vivemos um casamento ainda. A gente tem vontade de cerimônia, mas, independente disso, a gente já se considera casado. Exatamente. Porque a gente já vive um casamento dentro de casa. Um pelo outro, um problema meu, um problema dele. São os problemas da família. Tudo é conjunto, então o crânão já é um casamento. Isso já é um casamento. Mas se você... Sente vontade de ter cerimônia. De cerimônia, eu acho que você tem que sentar e conversar com ele. Falar assim, eu faço questão. Exatamente. É importante pra mim, é um sonho meu. E aí, como uma família, tem que ser o sonho virar dele também. Exatamente. Não, é perfeitamente normal. Meu marido disse só que ela é muito viciosa. É, perfeitamente normal. Acho que só tem que ser conversado ali com seu marido pra entender. Normal, só não dá pra ninguém fazer por obrigação. Tem que ver também quando ele quer, né? Só quando você quer, quer, quer o tempo todo. Acho que também tem que ouvi-lo. Porque às vezes é normal. Ou eu não querer. Às vezes a vi não quer. Os dois não querem. Ou os dois querem. Ou um quer e o outro não quer. Um acaba cedendo pro outro um pouquinho. Né? Tipo, ah, tá hoje e eu vou dar só prazer. É, mas isso tem que ser algo esporádico. Não pode ser rotina. Rotina. Um dos dois sempre serem obrigados. Inclusive, também foi uma parte do terapia. Que a gente falou muito no primeiro episódio também sobre isso. Pra você sempre tá fazendo uma coisa que você não quer porque isso não é saudável. Exatamente. Vou colocar um trechinho aqui que eu acho super importante. É, não pode ser rotineiro. A gente tem um negócio entre nós dois que é um fica devendo pro outro. Nessa situação que você falou, tipo, tem dia que ela não quer. Tem dia que ela não tô afim. E isso é super normal. E a gente tem uma conversa aberta sobre. Ela fala, ó, tudo bem, eu vou fazer, mas você vai ficar me devendo, tá? Aí tem dia, eu fico. Aí ela fica me cobrando. E eu fico cobrando ela. Tem várias coisas, ó, isso. Porque tem dia que, tipo, tem dia que a gente leva muito tempo. Tem dia que é muito rápido. Eu falo, não vou aguentar. Aí ela, tudo bem, pode ir. Aí, tipo assim, ele já chegou lá e eu ainda não cheguei. Ele ia falar, eu não cheguei lá, então ele tá me devendo. Na próxima, ó, é só eu. Exatamente. A gente fica aí porque fica gostoso o pronunciamento. Ele acaba sendo uma brincadeira. Tira esse peso, né? Eu acho que fica suave, né? Fiz meu primeiro bolo da vida e resolvi fazer ele no formato de lápis KKKK. Ele já trouxe aqui pra gente algo que representa a sua profissão de origem. Designer. O seu bolo é um lápis, só faltou um lápis. Tá subindo e descendo, ó. Aí. Ó o avô. Vendo a lua mexer. Ela mexe muito. Tá mexendo? Ela subiu e desceu aqui, ó. Ela tá mais pra cá, velho. Olha aqui. Tá aí, tá vendo? Tá mexendo? Tá com a cabeça dela, tá aí. Cortou ela aqui, ó, assim, ó. Ó, que ela mexe. Ó. Essa barca tá dura hoje, hein? Eu já tá dura. Mas, amor, se fosse eu curtindo foto de mulher de biquíni ou semi-nuda, o que você faria? Curtiria fotos de cara semi-nuda também. E aí, na hora que você visse, você vem falar comigo, eu falo, ué, você sabe que eu não gosto. Então, se você pode, também posso. É a forma mais madura de resolver? Não. Mas, se eu falasse pra você que eu só ia chamar e conversar, eu estaria mentindo. Então, o mais ideal é, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. O meu conselho falando é conversa, tem o diálogo do tipo, pô, já falei pra você que eu não gosto, não acho legal. Por que você tá fazendo isso? Vale a pena esse estresse todo? Mas, você pode fazer o que eu faço, entendeu? Vai embaixo de você. Outra questão que a gente discorda. Eu acho normal porque o sexo tem muito tabu. Eu vejo muitas pessoas com nojo, hírica do sexo oral em si, por conta desses fake news que ao longo da vida, ao longo da história foram contadas. A vida já não acha normal. O que a gente acha em comum aqui, é que tem que respeitar e, além de tudo, conversar. Eu acho ruim você fazer sexo oral nele e ele não fazer em você. Mas não é essa a questão aqui. Mas eu tô querendo dizer que, se ele não gosta, já tô dando um conselho, não faça também, porque aí eu acho... Eu já acho que se ele não gosta, tem que conversar, tem que entender dele por que que ele não gosta. O que que tá errado, o que que, né, e tentar, talvez, a partir da resposta dele, tentar mudar isso e achar o que é bom pros dois na hora do sexo. Eu acho que o sexo é prazeroso, tem que ser pros dois ali. Nenhum dos dois pode estar desconfortável. Mas aí se ela quer e não recebe, ele vai ficar recebendo? Sim, não, não, ele não recebe, ele não quer fazer, não querer. Ela, mas ele recebe. Pode falar, meu amor. Eu acho que aí você vai começar a ter um sentimento de mãe por ele, que é a pior coisa de se sentir, porque você começa a ver um relacionamento de uma forma que não é saudável. Já não é mais homem e mulher, sabe? É como se você fosse a mãe dele e tivesse que bancar tudo, cuidar de tudo, fazer tudo e tudo sozinha. Então, isso é completamente injusto. Tem que ter uma conversa e acho que tem que ter esse diálogo de tipo assim... Meu, ou você começa a ajudar e a ter a mesma produtividade que eu tenho, ou isso aqui não é um relacionamento via de mão dupla, né? Sim, o relacionamento tem que ser sempre os dois um ajudando o outro ali a construir alguma coisa junto. Eu já, nessa questão, eu sou mais radical, porque eu... Eu, tipo, já daria um chega pra lá sinistro nele. Vambora! E aí, vai ou não? Não, não, sai voado. Eu sei que é muito difícil falar como tá de fora, né? Quando a gente tá vivendo, quando a gente gosta e tudo mais. Eu sei que é difícil. Na prática é diferente. Gente, a Flávia... Gente, a Flávia... Gente, a Flávia... Lançou o álbum visual dela, ó. Ele tá incrível. Todas as faças sem clipe. A gente tá aqui maratonando, ó. Primeiro, né? É! Flávia, tá maravilhoso! Parabéns, você é foda. Gostei da música, hein? Gostou, amor? Ó. Olha, é um ferro. Que legal. Muito bom, Flávia. Muito bom. E perfeita. Gente, o trabalho tá muito incrível, ó. Essa música aqui, ela até falou quando ela gravou com a gente o Terapia. Que ela se abriu bastante em relação a uma situação bem delicada da vida dela. Primeira vez que ela conta. E o trabalho todo tem vários, ó. Ó. Cada música aqui é muito sobre ela. Tem vários clipes. Maratona mesmo. Tá incrível, Flávia. Parabéns pelo trabalho. Tá lindo demais, lindo demais, lindo demais. A gente tá aqui escutando. Eu já escutei Fria. Primeiro, Amor. Imperfeito de Te Amado. Tá? Ó. Agora eu tô escutando essa aqui. Era só uma menina que eu acho que é a música que você falou com a gente lá. Não é essa? E a próxima é If You Hear. I Need You Hear. Tá lindo, Flávia? Fala, ameaça abrir live. No Instagram, entendeu? Aqui eu falo... Vitória, você tomou banho hoje? Hum... Vitória, vai tomar banho? Vai tomar banho, senão eu vou colocar no Instagram. Vou abrir a live. Eu costumo falar que quando a Lua nascer eu vou ter duas filhas, entendeu? Eu tenho que mandar as duas tomar banho. A Lua e a Vi. Eu acho que depende muito da maturidade dos dois. Como indivíduos e da maturidade dos dois como um casal. Porque tem gente que tem a necessidade de ter o contato ali quase que diário, né? Físico. Tem gente que não tem. Eu acho que também depende de como começou o relacionamento. Se já começou o relacionamento afastado, eu acho que a probabilidade de dar certo é maior. Do que começa junto e de repente afasta o nada. Mas eu acho que tem que ser tudo muito conversado. Eu acho que tem que ser bom para as duas partes. E as duas partes tem... Eu acho que tem que ter muita confiança um no outro. Eu acho que o relacionamento à distância. Os dois eles tem que querer muito. Tem que estar na mesma sintonia sempre, sabe? Tipo no mesmo caminho ali. Sempre. Eu sei. Nada muda. Mas eu nem reclamo. Eu acho que... Eu acho que é a maneira que a gente como homem tem... De estar presente, né? De ajudar nesse momento, assim. Mano, elas estão com, sei lá... Uma criança... A gente nem imagina o que é esse período, essa gestação. A gente nem... Mais que eu fale que eu nunca vou sentir. A gente nunca vai saber. Nunca vai ter o lugar de fala. Então eu acho que a maneira que a gente... Mais... Pode estar presente, ajudando esse companheiro. Porque é isso que a gente faz. É isso que a gente serve nesse... Nesse período ali. De estar ali do lado da... Da... Né? Da sua mulher. Enfim. Acompanhando. Apoiando. Ajudando. Estando do lado psicologicamente. A força física também é importante. Porque elas são totalmente agora... Um momento que não tem muita coisa. Elas não conseguem fazer muita coisa. Conseguem andar mais direito ali. Fazer algumas coisas. Então tem que chegar junto. Nesse momento... A madame tá ali deitada. Vendo a série dela. E eu tô aqui. Fazendo a janta, como sempre. Esse aqui é o meu lugar de fala. Meu lugar de coisa. Meu lugar do dia. Meu lugar do dia. Meu lugar na casa. Tá vendo? Eu fiz um churrasco aqui pro meu pai. Meu pai veio esse final de semana pra cá. Aí eu tô pegando a carne que sobrou. Vou fazer aqui um filezinho gorgon. Pegar a carne. Vou fazer com molho de gorgonzola. Um arrozinho. Sobrar uma farofinha. Vou inventar uma moda aqui. Continuando a resposta. E quando... A cada dez frases que ela fala. Doze. Dezoito. É... Tô grávida. Ah, amor. Tô grávida. Ah, tô grávida. Amor. Tô grávida. Tô grávida. Eu falo. Olha, você tem que realmente aproveitar. Porque... Calma que vai acabar esse período seu, tá? Você vai ver. Quero ver você falar. Tá grávida agora. Tô grávida. Tô grávida. Mas no par badly. Tô grávida. Vamos lá na 6 sala de pescação.